Quando falamos em gado, logo pensamos em carne e vestuário. Talvez móveis, quiçá revestimento de carro. Mas certamente não pensamos em gelatina ou medicamentos. De um boi se aproveita tudo, literalmente tudo, 100%. Além de fornecer alimento, outras partes são usadas em imobiliário, em cosméticos e até mesmo na medicina. Isso só pra citar algumas áreas. Ao todo, 49 segmentos industriais dependem dos subprodutos bovinos. O sebo é matéria-prima para a indústria de sabão. A gordura é utilizada em finalidades tão diversas quanto o perfume e biodiesel. As glândulas são utilizadas para fins medicinais. Tendões e ligamentos são transformados em gelatina. Enquanto os ossos viram fertilizante. Junto deles, claro, está o couro, que transforma a pele bovina em vestuário e material de segurança. Além de infinitas outras soluções que nos acompanham desde os tempos antigos até hoje. Um dos mais importantes setores industriais do país, o couro brasileiro movimenta quase 3 bilhões de dólares na economia nacional a cada ano, gerando mais de 35 mil empregos diretos. Viu só como o boi vai muito além dos seus cortes favoritos? Viu só como o boi vai muito além dos seus cortes favoritos? Viu só como o boi vai muito além dos seus cortes favoritos? Obrigado.